Oi turma, boa tarde, tudo bem? Hoje é esse dia aqui, ó, o dia 27 do mês de agosto, que é o mês 8 de 2020. Vocês se lembram das vulgais que a Promaíra outro dia apresentou para vocês? Vamos lembrar o nome delas? Essa aqui é a letra A. Essa aqui é a letra E. Essa aqui é a letra I. Essa aqui é a letra O. E essa aqui é a letra U. Essas são as vulgais que nós estamos conhecendo. O A, o E, o I, o O e o U. E hoje a gente vai fazer uma atividade da letra A. Sabe o que começa com letra A? Numas aulas anteriores, a Promaíra trouxe, né? A cor azul começa com a letra A. A cor amarela começa com a letra A. Anel começa com a letra A. A abelha começa com a letra A. E aranha. Hoje a gente vai fazer uma pintura de aranha. Só que essa pintura vai ser com a nossa mão. Então a gente vai precisar de folha de sulfite, tinta preta. Ai, Promaíra, não tenho tinta. Também dá para fazer o contorno da mão e deixar as crianças pintarem por dentro, tá bom? E pincel. Então a gente vai pintar toda a nossa mão. A Promaíra trouxe até uma toalha. Caso faça muita sujeira, a gente limpa. Então sempre bom deixar um paninho perto que vai, que acontece algum desastre, né? E aí a gente vai passar tinta na mão toda. Vamos lá? Ai, meus dedos, faz cócega, turma. Muita cócega. Vocês estão sentindo cócegas da mão? Então, Promaíra, tá? Ó, passar mais tinta preta. Passar bastante que a gente vai usar para carimbar a mão duas vezes, tá bom, turma? Ó, passei a tinta, deixa eu colocar um patinho para cá agora. Vou carimbar a mão, ó, deste lado primeiro. Aperta, quem está aí ajudando vocês, é bom apertar um pouquinho a mão, ó. Ficou o carimbo da minha mão de um lado. Vou passar mais um pouquinho de tinta na mesma mão para carimbar do outro lado, tá bom? Ai, olha quanta coisa. Deixa eu passar. Olha só, olha a mão. Que pretona ficou minha mão, turma. Vou carimbar agora. Do outro lado. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Olha como ficou a nossa aranha. Agora, tem que esperar secar um pouquinho. E quando secar, aqui embaixo, a gente vai fazer os olhinhos, o nariz e a boca. Vamos cantar a nossa música da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede. Vem a chuva forte e a derrubou. Tchim, bum! Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Que legal! Ficou a nossa Dona Aranha, turma. Então, a aranha começa com que letra mesmo? Quem se lembra? Tô ouvindo! Uá, muito bem! Agora, a Pramaíra vai contar uma história. Chama Bele, a ovelha. Olá, eu sou Bele, uma ovelha muito carinhosa. Meu pelo fofinho é transformado em lã e usado para fazer lindos casacos. Enquanto ainda sou filhote, fico junto dos meus irmãos, brincando e saltando pelo campo. Mas não me afasto muito da mamãe. Com ela, me sinto segura e protegida. Nenhum lobo nos ataca. E, fim! Vocês viram só a Bele? A Bele fica pertinho da mamãe para o lobo não atacar ela. Quem sabe fazer o barulho da ovelha? Deixa eu escutar vocês fazendo. Mé! Mé! É assim, né, turma? Um beijo e até amanhã!